A gente tem um cliente que é gigantesco aqui no setor público brasileiro que usa essa solução de governança orçamentária. E no caso deles especificamente, a gente diminuiu drasticamente o tempo de simulação orçamentária. O desafio dele era, eu quero ter diferentes cenários, considerando diferentes previsões de arrecadação, como que isso vai impactar na minha previsão de gasto. Imagina a quantidade de variáveis que um órgão grande, como uma grande empresa pública, precisa ter uma projeção como essa. E o tanto que se tem de impacto na hora que eu mudo, por exemplo, uma previsão de arrecadação. Então, nesse caso especificamente, a gente reduziu em 80% o tempo de simulação. 80%. Isso é um caso prático, isso não é um caso teórico. É um caso prático em que a gente implementou a ferramenta e a ferramenta trouxe uma redução de 80% no tempo gasto com simulação de cenário. A gente teve, recentemente, se não me engano, foi em 2019, uma pesquisa feita por uma empresa especializada em levantamento de mercado e eles entrevistaram 400 clientes que utilizam essa solução. Foram mais de 900 pessoas no mundo inteiro. No mundo inteiro. Foram mais de 900 pessoas entrevistadas. E os números estão impressionantes. Então, só alguns exemplos. Considerando todas as pessoas entrevistadas. 38% menos funcionários envolvidos no processo orçamentário. 38%. 53% menos dias no ciclo orçamentário anual. 71% menos uso de planilhas. É isso o que esse tipo de solução traz. Então, aqui a gente está falando muito especificamente sobre a solução. Mas, quando a gente fala especificamente da oferta de governança orçamentária para o setor público Brasil, a gente trabalhou numa oferta para endereçar os principais desafios da administração pública. Então, quando a gente fala a governança dos processos internos no desenvolvimento do orçamento público, quando a gente estava falando ali de plano plurianual, PPA, lei de diretrizes orçamentárias, LDO, lei orçamentária anual, LOA, tudo isso tem processos muito bem definidos, tem pessoas definidas, tem responsabilidades definidas. Então, a nossa oferta para o Brasil já reflete isso. Departamentos, pessoas, fluxos, análises, consolidação, fluxo de aprovação, prazo, justificativa. Para a parte de planejamento e programação orçamentária, onde a gente atua com funcionalidades para elaboração, acompanhamento, execução, revisão do planejamento e da programação, que são coisas muito específicas do Brasil. Análise, projeções, simulação de despesa e de receita, que era o caso que a gente estava falando do caso que a gente citou aqui agora há pouco. E aí, na parte de receita, receita de capital, tributárias, não tributárias, operação de crédito, dívida ativa, parcelamentos, renúncia, toda a terminologia específica de governo no Brasil. Toda a parte de impacto financeiro orçamentário com as propostas de alteração. Então, muitas vezes, o executivo propõe e vem propostas de alteração ao orçamento. Então, a parte de impacto financeiro orçamentário, a parte de controle de dívida pública, gestão de fluxo de caixa, com toda a parte de projeção, execução, contingenciamento, divulgação de resultados e transparência, que é uma das disseminações da lei de responsabilidade fiscal, gestão de risco, conformidade de processo. Então, você vê que a solução era muito localizada e atende de maneira bem ampla a necessidade do governo brasileiro. E aí, a gente vai além, tá, Suzana? Porque, com a nossa experiência, a gente começou a escutar também mais o mercado. E uma coisa que faz muito sentido no tema de governança orçamentária e que o mercado do setor público no Brasil demanda muito é a disciplina de gestão de contratos. Então, a gente também está incorporando na oferta uma solução espetacular para isso. Então, a gente pega controle de glosa, de tempo de atendimento, de nível mínimo de atendimento, repactuação. Então, a gente tem uma coisa é eu fazer o planejamento do orçamento, acompanhar a execução desse orçamento de maneira macro. Isso, mal ou bem, a grande maioria dos estados e o governo federal já executam. Óbvio que a nossa solução traz um diferencial absurdo com tudo que a gente comentou aqui, porque, mesmo que tenham esse tipo de solução, ainda existem os desafios que a gente comentou. E a nossa solução vem para resolver esses desafios. Só que a gente vai além e a gente incorpora a ferramenta de gestão de contrato a essa oferta para que possa-se ter uma visão em tempo real da execução contratual. Então, imagina isso, imagina a quantidade de contratos que o governo federal hoje tem com diferentes fornecedores. Então, uma ferramenta que você tem a parte de gestão de contratos e retroalimente toda a parte de execução orçamentária é o estado da arte em governança orçamentária em setor público. Em linhas gerais, a suíte é totalmente modular. Então, o cliente, eu quero só a parte de planejamento plurianual, eu quero só o acompanhamento da execução orçamentária, eu quero só a gestão de contratos. E também não é novidade, né, Suzano, que a Oracle é um gigante na chamada de tecnologia, banco de dados, servidor de aplicação, integração. Então, isso também traz um grande diferencial competitivo na nossa solução para a gente também coexistir com soluções que, porventura, o cliente venha a ter. Então, por exemplo, tem estados... Tem um RP que não é da Oracle, por exemplo, né? Exatamente. Exatamente. Eu já tenho uma ferramenta ou um RP contratado de mercado ou eu já desenvolvi uma solução. Por exemplo, tem um estado que a gente conversou recentemente que pediu para conhecer a nossa solução. Eles já tinham uma ferramenta de planejamento plurianual, já tinham a solução para fazer a gestão de LDO e LOA e acompanhamento da execução orçamentária. Legal. Qual que era a dor dele? Gestão de contratos. Ele precisava de uma ferramenta que fizesse a gestão de contratos do estado, mas que retroalimentasse o acompanhamento da execução orçamentária a nível granular contratual. E aí, a gente consegue fazer isso na grande bóblia, que depende de uma análise mais aprofundada, caso a caso. Porque, quando a gente pega o mercado brasileiro, é muito heterogêneo o que cada estado usa. Então, a gente faz uma análise técnica para verificar a viabilidade. Mas, a gente pode falar que a Oracle também é um monstro na camada de integração.